Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Desta vez estamos aqui na Avenida Nazaré, no Ipiranga, em proximidade do museu. Passamos agora o Museu de Zoonose, estamos no sentido bairro centro. Aqui a nossa direita, vou passar agora pelo bombeiro, o Corpo de Bombeiros de Tirânia. Um bairro que nem esse, é a sujeira que está aqui. Tudo bem que é de palha, de folhas, mas precisa organizar. Temos aqui o nosso Corpo de Bombeiros de Tirânia. Na direita já vem o museu. Vamos ver como é que está aqui, faz tempo que eu não passo por aqui. Vou mostrar aqui nas imediações aqui para vocês. Vou dar uma chegadinha até a Patriotas, depois eu retorno. Saída escolar. Pessoal, estamos de volta, estamos retornando já. Vou ver até o museu, está nas proximidades da Patriotas. Estou retornando aqui pela Nazaré, no sentido centro-bairro. Acho que o som vai ficar muito ruim por causa do vento. Vou mostrar aqui para vocês a Avenida Nazaré. A altura do Banco do Brasil, a altura do número 500. Anejara é um Morro de Bar, não está na parte do Brasil. Não é esteve. Ré FIRINGEN Vou filmar só um pouco aqui para vocês, pedalar e filmar não é brincadeira, mas vamos que vamos. Aqui à esquerda temos a delegacia, 17º DP, na nossa direita temos as concessionárias, Chevrolet veículo, lá atrás tem a importada, a Hyundai. Temos mais abaixo a altura do 1000, vamos ter a Fiat, eu nem sei falar a verdade, nem sei como é que está, não sei se está aberto. Estava em reforma, estava para fechar, aqui provavelmente vai ser mais um prédio, para ouvirem. Temos aqui a Amazonas veículos, funcionária da Fiat, que é a nossa direita. E aí, sei. E aí, sei por aí, sei lá, ela sabe a masca. E aí, sei lá, é a sports, aqui eu falo. Arte e Breste, de Andrade. Arte e Breste, de Andrade. Vamos ver se vai dar para filmar até o término, até o final da Nazaré. Para vocês verem, aqui temos o hospital, o antigo hospital infantil de Ipiranga, hospital Dom Alvarenga, antigamente era o hospital infantil de Ipiranga, agora é Dom Alvarenga. Aqui temos farmácia, temos Honda, algumas empresas de mármore, tem americanas, a faculdade aqui, a faculdade de São Camilo. Música 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 Vamos cruzando aqui Antônio Marcondes, rua Antônio Marcondes. Mais um pouco de gasolina aqui, pode ver o combustível aumentou pessoal, pelo menos a gasolina aqui, está ao mesmo preço da semana passada, nos postos, observei que tiveram aumento. Mais a nossa direita, temos o McDonald's. O combustível é o combustível. Passei ali na Cursina, onde era 4, 40, 39, 35, 4,35. Hoje já está 4,80, uns quebradinhos. Pessoas se aproveitam da situação para aumentar. Estou chegando aqui na altura do 1800 e da Nazaré. É isso aí pessoal. Vou parar por aqui e encerrar o vídeo. A altura do 1980. Quase esquina com a Doutora Gentil de Moura. Mais um prédio aí na esquina. Ali era antigamente um restaurante, se não me engano. Era um restaurante. E é isso aí. Não, era uma outra empresa. O restaurante era aqui nessa esquina, na Marquês de Olímpia. E ali mais um prédio do outro lado. E é desse jeito. São Paulo está ficando cidade dos prédios. Então vamos encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a todos. Valeu pessoal.